X1 de gerações como era o Bet. Vampeta ou Vidal? Senão ele vai me bater, Vampeta. Vidal jogou mais, mas é o Vampeta. Alex Cabeça ou Arrascaeta? O Arrascaeta foi as coisas mais lindas de se ver nos últimos tempos, mas o Alex tinha uma genialidade pouquinho acima. Alex Cabeção. Ricardinho ou Everton Ribeiro? Cada pergunta boa, hein, velho? O Everton Ribeiro era mais decisivo do que o Ricardinho. Organizava melhor o Ricardinho, mas o Everton Ribeiro chegando na área era mais decisivo. Everton Ribeiro. Gamarra ou Gustavo Gomes? Gamarra, tecnicamente, é um dos maiores que eu vi na vida. Gamarra. Paulo Nunes ou Roger Guedes? Capilarmente falando, Paulo Nunes. Jogando bola, Paulo Nunes é 70 vezes melhor que o Roger Guedes, que é muito bom, mas o Paulo Nunes é bem melhor. Pat Kovic ou Gans? Os lances do Gans são mais plásticos, mais bonitos, mais geniais do que os do Pat, mas o Pat teve uma carreira mais longeva em qualidade. Pat Kovic. E pra fechar, Milton Neves ou Crack Neto? O coração dos dois é gigantesco, mas a cabeça do Milton Neves é mó do que é do Neto, então cabeça e coração, até a barriga do Neto jogando bola, né? É uma equilibrada. Não, eu vou com o Milton Neves. Valeu, Mauro!